Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É aquele tipo de vídeo que vocês adoram, que é fazer análise de exercício, análise de método, enfim. Nesse vídeo aqui, nós vamos analisar o método Dropset, feito no Leg Press, aqui com uma aluna do sexo feminino, uma aluna experiente com treinamento, já vou te avisando isso, porque algumas coisas que vão acontecer nesse vídeo aqui não acontecem com indivíduos intermediários, por exemplo, ou não deveriam acontecer com indivíduos intermediários. Vamos prestar bastante atenção aqui na condução deste método de treinamento. O Dropset é um método de intensificação, já fiz vários vídeos, lives, cursos sobre esse método de treinamento aqui. Na minha plataforma de cursos, MPScience, que eu vou mostrar para você depois, eu já gravei um curso também específico somente sobre este método aqui, além de outros métodos de treinamento também. Vamos lá, propus aqui para minha aluna, veja que já é a quarta série no exercício, e essa quarta série vai ser aqui um Dropset. Então, como que funcionou aqui a condução deste método? Olha só, 10 repetições mais 10 repetições mais 10 repetições, sem intervalo. Lembrando que o Dropset é uma sequência de repetições, e após uma sequência de repetições, a gente vai reduzir estrategicamente o peso, em torno de 20% a 40%, a gente vai usar aí uma métrica que logisticamente é fácil de a gente administrar. Veja o seguinte, ela fez 10 repetições com quanto aqui? 80 de um lado, 80 do outro. São 160 kg no total. Ela fez 10 repetições, eu fui lá, tirei 20 kg de um lado e 20 kg do outro. Totalizando agora, então, 60 de um lado e 60 do outro, 120 kg. Então, ela saiu de 160 para 120 kg. Isso dá uma redução de 25%, beleza? Ficou dentro ali de 20 a 40? Ficou. Então, segue o jogo. Só que tem uma ressalva aqui, tá? Ela fez uma isometria para que eu pudesse retirar esse peso. Você percebeu isso? Só que só é possível fazer isso porque é uma aluna experiente. Está vendo aqui? Tentei pedir para que ela não fizesse tanto bloque no joelho, porque é perigoso. É perigoso, bastante atenção. Veja que ela não fez um bloque total. Ela permaneceu ali na fase isométrica, porém, não com uma hiperextensão de joelho. Ok. Feita essa redução de peso, com o mínimo de intervalo possível, ou seja, sem intervalo, ela continuou essa execução. Mais 10 repetições. Veja que ela está começando a cansar já. A gente tem aqui o que a gente chama de SWIFT do sistema energético. A gente tem a saída de uma predominância do sistema TPCP para uma predominância glicolítica. Predominância. Não é exclusividade. Sistemas energéticos não é exclusivo, e sim predominantes. Ela fez mais 10 repetições. Depois eu fiz o quê? Tirei novamente mais 20 de um lado, mais 20 do outro. Saindo, então, agora de 120 quilos para 80 quilogramas. Agora sim, a redução foi mais expressiva, totalizando um terço de redução de peso. Ou seja, 33%. Mas ainda está entre 20 e 40%. Então, eu fiz duas reduções estratégicas, logisticamente falando, né? Que foi tirar uma anilha de 20 de um lado e outra anilha de 20 do outro. E ela permaneceu executando. Então, na realidade, esta série aqui teve uma quantidade de repetições de 30, né? Foram 30 repetições, só que elas foram fatiadas em 10 mais 10 mais 10. Por que isso? Você pode até se perguntar, tá? Mas por que o drop set é interessante do ponto de vista de tempo sob tensão? Aquela com a mão no rosto, meu Deus do céu, acabou, né? Felizmente. Mas olha só, por que é interessante o drop set? Repare o seguinte, vamos voltar no começo do vídeo, onde ela estava com 160 quilogramas. Aqui, né? Foi onde ela começou a fazer o drop set. Eu pergunto para você o seguinte, ó. Se ela tivesse feito 160 quilogramas desde o começo, sem redução, sem drop set, será que ela conseguiria fazer 30 repetições? Te digo com muita tranquilidade, não. Não consegue fazer. Por quê? Porque o peso é muito alto. Só que eu quero consistir na contração muscular, ou seja, eu quero prolongar o tempo sob tensão. Então, o que eu faço? Reduções estratégicas. Porque se eu não reduzo o peso, ela interrompe ali em 12, 13, 14, 15. Pode ser que consiga fazer 16, 17 repetições, mas essas últimas repetições, ela vai fazer com pouquíssima qualidade. O risco de lesão pode aumentar. Então, o drop set, ele me permite, inclusive, ter mais segurança na execução. Porque uma coisa é fazer 10 repetições com 160. Outra coisa é fazer 10 repetições com 120. Outra coisa é fazer 10 repetições com 80 quilogramas. Como ela terminou aqui a execução desta série. E outra coisa interessante. O fato de consistir a contração muscular, mesmo que haja essa redução de peso, a percepção subjetiva de esforço da aluna, que neste caso, continua alto. Não é porque o peso está em 120 ou o peso está em 80, que ela não está sentindo esse peso, no sentido de esforço psicológico, aumentar. Tanto que quando terminou as 10 repetições finais aqui, do último bloco, digamos assim, da última sequência de repetições, ela colocou a mão no rosto, extremamente cansada. Por quê? Por causa do peso? Não! Por causa do tempo sob tensão. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa aprender a manipular no treinamento de força. O fato do peso aqui estar até, inclusive, metade do peso inicial, a percepção de esforço dela continua aumentando. Isso é importante. Eu tenho um estresse metabólico, eu tenho um sistema glicolítico, sistema oxidativo, trabalhando aqui. Porque, olha só, 30 repetições, já tendo ali 3 a 4 segundos de tempo sob tensão para cada ação completa, eu já tenho aí 1 minuto e meio a 2 minutos sob tensão. Sem contar aqueles pequenos momentos de isometria entre as mudanças de peso. Isso é muito importante, tá, pessoal? Você aprender a manipular, de fato, o treinamento, aprender as técnicas de intensificação e encaixar de acordo com o nível de treinamento do aluno. Aqui, foi uma aluna do sexo feminino e experiente com o treinamento. Treina há anos já, por isso que esse método acaba sendo interessante para esse tipo de público. Agora, se você quer aprender com mais detalhes outros métodos de treinamento, inclusive o Dropset, eu sugiro você entrar na minha plataforma de cursos, a MP Science. Nós já temos mais de 70 cursos, como você está vendo aí, olha só. Musculação e Personal Trainer, inclusive o curso Dropset está aqui. Tudo sobre Dropset, sobre método pirâmide, rest pause, circuito, SST. Todos esses aqui são cursos exclusivos de métodos de treino. Sem contar aqui avaliação física, treinamento funcional, corrida de rua, até mesmo nutrição aplicada ao esporte e ao exercício, cursos com nutricionistas, fisiologia do exercício e populações especiais, medicina e fisioterapia desportiva, com médicos e fisioterapeutas. Pois é, tudo isso aqui na MP Science. Uma plataforma completa para você realmente ser um diferenciado e uma diferenciada no mercado de trabalho. mpscience.com.br, o link está na descrição. Entra lá, dá uma olhadinha lá nos materiais que a gente tem, alguns recortes de curso para você assistir gratuitamente. Nós temos planos mensal, semestral e anual. Se eu fosse você, eu já fazia o plano anual, que daí você já garante o ano todo de conhecimento científico e aplicado à prática e à realidade profissional. Combinado, então? Muito obrigado pela sua atenção e eu te espero encontrar na MP Science. Um forte abraço. Tamo junto. Tchau.